Aqui é Rated A, rapaz, aqui é filme pra adulto, que não tem essa história de gibizinho não, aqui é Rated A. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 coisas, sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, o YouTube te recomendou esse vídeo, por favor não vai embora sem assinar o canal e ativar o sininho, pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado nesse canal, tem vídeo todo dia, meio dia, 4 da tarde, 8 horas da noite. Você não vai se arrepender, é o canal de cultura pop mais completo do Brasil e o canal de cultura pop que mais fala de Snyder Cut do Brasil. Tanto que o E-Merde fala de Godzilla, eu falo de Snyder Cut, e é assim que funciona, variedade. Vamos falar de Snyder Cut de novo, porque temos várias, várias atualizações de Snyder Cut pra fazer, e olha que ontem à noite eu fiz um vídeo de Snyder Cut. Várias atualizações de Snyder Cut, começando com uma nova foto divulgada pelo Zack Snyder, lá no Vero, que é uma rede social que só o Zack Snyder usa, e aí ela floda pros outras redes. Eu recebi pelo Twitter a foto do Batman, Batman do Nightmare, Batman do Ben Affleck, Batman que teve cenas extras gravadas, com a grana que a AT&T mandou pro Zack Snyder terminar o filme. O Zack Snyder, ele tá postando essas fotos em preto e branco, nesse tom sombrio, nesse tom sóbrio, nesse tom animalista, e mais uma foto preto e branco foi lançada. Ontem ele lançou o Coringa fora de foco, e agora ele lançou o Batman de costas. É, o Batman passando por um corredor assim, não sei quem ele está indo encontrar, às vezes ele está indo encontrar o Coringa, que já teve foto ali também. E ele tá entrando lá, ele tá entrando no corredor com aquela roupa dele de Batman do futuro, que a gente viu no Batman vs Superman, é uma sequência do sonho do Batman. Quando ele tem aquele pesadelo, que introduz o Flash, na verdade são imagens induzidas, né, pra ele entender o que tá acontecendo, são reflexos da viagem no tempo do Flash. Senão seria muita coincidência ele sonhar exatamente com o negócio, né. Mas aí o Batman tá lá com a roupa dele e tal, não temos mais informações gráficas na tela além disso, mas tá chegando, as cenas existem, ontem, e ele tá montando lá o filme, ele falou que o filme já tá pronto, né, na real. O filme já tá pronto, tá dando só aquela última lustrada, pra no dia 18 de março entrar na HBO Max, que ainda não tem previsão de estrear no Brasil. Na HBO Max, e esse Snyder Cut não deve estar na HBO, tá tendo movimento no Brasil pra trazer o Snyder Cut pra HBO, pra HBO Go, pros assinantes da HBO poderem assistir sem ter que fazer papagaio no ombro. E não tá dando certo até agora, até o momento não temos nenhuma notícia sobre Liga da Justiça de Zack Snyder, estreando no Brasil. Outra novidade que tivemos é discutir Batman vs Superman. O que aconteceu? Não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother. Eu falo de Big Brother naturalmente nesse canal, fiz um 4 coisas sobre reality show, escrevi um livro sobre Big Brother, verdade. Ando meio distante, ando meio enjoado, depois que eu escrevi o livro eu acho que eu tive uma overdose. E aí eu deixei de assistir, eu comecei a achar tudo, me repetiu. Mas rolou ontem uma parada que é o seguinte, o maluco lá tentou falar de Batman vs Superman, puxou um assunto lá pra contar a teoria dele de Batman vs Superman. E ele foi ignorado pelos colegas, galera, virou as costas pra ele. Não se faz isso, nunca em sua vida vire as costas e ignore uma pessoa que quer compartilhar uma teoria de Batman vs Superman com você. Nunca faça isso, é muito importante. É um pecado quem faz isso. Mas, felizmente, o Snygodz diz pra nós que enquanto houver alguém disposto a discutir Batman vs Superman, ele estará convosco. Então, Zack Snyder está ali com você, meu caro amigo do Big Brother. Mas voltando ao assunto. Nossa notícia principal de hoje é que o Snyder Cut, o Zack Snyder's Justice League, foi recomendado Rated R, significa maiores de 17 anos ou acompanhados de pais irresponsáveis. O que não faz irresponsáveis, não faz irresponsáveis. Às vezes são pais irresponsáveis também, mas enfim. Não é muita coisa, não quer dizer muita coisa, na verdade, porque é um filme de streaming. Então, em streaming o cara está nem de casa. Então, não é aquela coisa do cinema, de ser barrado na porta, não tem nada disso. É uma classificação indicativa que os pais olham e falam assim, não, pode que é o Batman, pode que é o super-homem. E aí, vai. Liga na justiça, super amigos, porra. Super amigos não pode ser pra adulto. Criança pode ver. E aí liga lá e deixa o moleque assistir. Além disso, temos também aquela notícia, aquele rumor que estava aparecendo aí, de que o Batman jogava uma F-bomb. Sabe o que é uma F-bomb? Um palavrão muito famoso lá nos Estados Unidos, começaram com F. E ele fala no filme que isso seria um dos motivos pra Rated R, pra classificação para maiores. Batman não pode xingar, Batman. Não pode xingar, só o Robin pode xingar lá na série de Titãs, né? Mas o Batman não pode xingar. Não podemos ficar falando palavrões. Nós somos a dupla dinâmica. Robin, você é um garoto. Não, você pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Deixa o saco, porra. E eu tô pedindo nem falando palavrão. É, aí é a Feira da Fruta de novo. Aí o Batman fala palavrão, não sei o quê. E não sei se tem também a violência mais gráfica, coisas que eles cortaram da versão de 2017, por ser violenta demais, pra manter o nível PG-13. Talvez tenham sido retiradas daquele filme. E agora estão de volta. Ou seja, o Batman mata mais gente com mais requintes de crueldade do que ele tinha feito antes no Batman vs Superman e na Liga da Justiça. Vamos aguardar. Temos aí, então, essa novidade. Agora vai ser um filme mais sério. O Zack Snyder tá querendo vender essa parada, né? Meu filme é adulto. Meu filme é muito adulto. Eu gosto disso. Ah, Mulher, Mulher Maravilha decapita pessoas. Meu não sei o quê. Meu Superman veste preto. Então, ele tá tentando forçar essa coisa de um filme em azul. Talvez pra se distanciar mesmo, propositalmente, do mundo colorido e serelepe da Marvel Studios. Talvez seja proposital. O Zack Snyder gosta do negócio mais pesado. Você vê o 300, você vê o Watchmen. São filmes... Rated R, todos eles. E eu acho que agora estão deixando o Zack Snyder soltinho. Estão deixando o Zack Snyder resolver todos os problemas. Estão deixando o Zack Snyder ficar responsável pelas decisões dele. Então, ele só tem a dever ali mesmo. Vai botar cenas violentas, agressivas que ele gosta no filme dele. Eu quero saber de você agora. Você acha que é uma boa ideia? Rated R para o... Precisa? Ou é um puro instrumento de marketing pra dar essa coisa? Não, agora é diferente. Agora é mais sombrio. Agora é mais violento. Agora tem palavrão. Ou é uma coisa mais de marketing, assim, pra vender o filme? O que você acha que vai acontecer? Escreve aqui embaixo nos comentários. A gente continua conversando assim que esse vídeo aparecer aí pra você no seu timeline. Vai aparecer. E você continua mandando links, tá? Continua mandando coisas legais lá no Instagram do 4 Coisas. 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. A gente conversa lá no Direct sobre o Snyder Cut e outras notícias, outros tópicos. E eu vou ficando por aqui. No final desse vídeo vão aparecer opções pra você continuar ligado no canal. Se você não tiver paciência pra esperar. Então daqui a pouco eu tô de volta com outro vídeo sobre cultura pop e o mundo do entretenimento aqui no canal. Até mais, até breve e até já no 4 Coisas. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.